Pra moçada que tem mente aberta, quem gosta do rapa faz barulho, bate na palma da mão, vibe positivo, aí é com o ano, chega aí, é bem do dia, vem, vamos que vai, vamos tirar uma onda no sapatinho aí, gente, vem com a gente, é por aí, vamos lá, se meus joelhos não dovessem mais, você não sabe o quanto eu caminhei, diante de um bom motivo, que me traga fé, burguesinha, 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 Se por alguns segundos eu observar, a isquiu anzol, a isquiu anzol, a isquiu anzol, Ainda assim, estarei pronto pra comemorar, se eu me donar, menos faminto e curioso, curioso, O masculino entra na medo, lado a lado, aí solta o verbo aí, quem acha que vale a pena, que é válido, quem acredita no amanhã, faz barulho e canta bem alto, vamos ter essa energia do Brasil, Vem, valeu, valeu, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões, Valeu, 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 valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, Semana maluca é fêmeo dia, alegria é fêmea dia, salto, uou, mister, nao, Você não sabe o quanto eu caminhei Poxa vida, hein! Vem o dia, uma loucura